FlavinhoCBS.com.net Rapaz, só tamo no promo de minha vida que eu tá aguentando em Espanhamos Pega esse celular que eu vou ligar aqui, meu nego já Alô, nego já Dá a solução na minha vida aí, pelo amor de Deus Ei, parceiro, tá precisando ficar solteiro Você passando raiva com sua mulher, eu me divirto no puteiro Ô nego já, bate o meu nome na lista Avisa as novinha do baile, e eu tô solteiro na pista Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Partiu pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré que se nasce Ei parceiro, tu tá precisando é ficar solteiro Cê passando raiva com sua mulher Eu me divirto no culto Ô, nego já, bota o meu nome na lista A Vita Zolvinha no baile, eu tô solteiro na pista Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Partiu pro cabaré, eu fui pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Partiu pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré É o seu momento De um palcão e na cacibinego de ar É nóis É pipoca o boneco Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré